Música Agora sim nós vamos ver a reportagem sobre a visita dos técnicos dos Ministérios da Educação e da Saúde ao Hospital Regional. É a última visita, eles querem transformar esse hospital num hospital escola. Vamos ver. Eles observam o funcionamento num dos maiores hospitais do estado, verificam a estrutura e o atendimento. Mas a visita não ficou sem explicação. Funcionários do HR ouviram dos visitantes de Brasília o que será feito hoje no hospital. É a última etapa de uma análise que pode mudar a realidade aqui dentro. Com base no relatório elaborado durante esta visita, o governo federal tem 60 dias para dizer se aprova ou não o pedido de credenciamento do HR como hospital escola. O que a gente pode ver, como na primeira impressão, é que o grupo de pessoas envolvidos no processo estão muito motivados, estão com a vontade de que esse hospital realmente seja certificado e isso é um bom indício de que o hospital deve estar funcionando muito bem. Com o credenciamento, o hospital espera aumentar em 40% o número de estagiários, que hoje é de 200 estudantes dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia e nutrição. Aumento significativo também em relação ao número de pacientes. A expectativa é de que o HR passe a atender pelo menos 3 mil pessoas a mais por dia. Estão previstas ainda modificações na estrutura física do hospital, com a instalação de mais 30 leitos de UTI e a ampliação do setor de oncologia. Do ponto de vista financeiro, tudo isso vai significar mais dinheiro para o hospital. Quando você é certificado como hospital de ensino, nós temos programas do Ministério da Saúde e da Educação que repassam recursos para que sejam investidos na graduação, no treinamento, na capacitação, na educação continuada, enfim, na formação dos profissionais e com isso há uma melhoria em investimentos na infraestrutura do hospital, com reflexo direto na qualidade da assistência que nós prestando à população 100% SUS aqui no Hospital Regional. A instituição credenciada como hospital escola pode ainda participar de linhas de financiamento e desenvolver pesquisas.